É hora, é hora, é hora de rodar É hora, é hora, é hora, é hora de rodar Jogo a vida, jogo a tarde, jogo a faca e a razão Jogo o mundo, a sua sorte e a mentira, jogo ao chão A roda vai rodar, eu jogo meu amor então E se eu puder, entro na roda e vou rodar também Entro na roda e vou rodar também Vira, roda, roda o tempo, nasce um samba em minha mão Olho a praia, chamo o peito, abro os braços e a canção Eu sei aonde estou e sei onde é que eu quero ir E quem quiser, entre na roda e vou rodar também Entre na roda e vou rodar também Oh meu amor, um mundo assim não pode ser É só tristeza e noite pra se ver Sozinho estou num mundo em que o mal é rei Mas o meu canto vem fora de mim Oh meu amor, vem pra perto de mim cantar E nessa roda a dor vai se entregar A minha voz é fraca, mas em meu olhar O novo mundo roda sem parar, sem parar, sem parar A roda, a roda, a roda Samba já chegou Tanta tristeza, fé também E o teu amor, samba é a roda do meu coração Samba na roda do meu coração Samba na roda do meu coração É hora, é hora É hora de roda É hora de roda É hora de roda É hora de roda